E aí, colegas, eu sou o Biscoito, e bom gente, hoje eu tô trazendo pra vocês outro vídeo, e é um vídeo que vocês pedem muito, 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 com esse cara aqui, calma aí, Diniz. E hoje, meu irmão, hoje eu vou ensinar de graça pra vocês como jogar SkyWars, tá ligado? De graça, não, mano, de graça é uma palavra muito boa, velho, meu Deus. Mano, é aquela palavra, velho, você assiste o vídeo e já aprende o PVP, tá ligado, mano? Eu sou um nude, né, mano, mas eu sei, né, mano. Galera, vocês pedem muito pra mim gravar SkyWars com o Diniz aqui, a gente de time, velho, mas... Nossa, ó, graças a Deus a gente vai de time, né, velho, porque senão eu não vou poder me focar, velho, Porque, caraca, velho, você só me foca, velho. Não, e se acontecer o seguinte, eu caí num time diferente, aí vamos ver. Vai ser foco no Hypixel, mano. Não, não, só bora, só bora. Não, não, galera, agora que eu tenho isso aqui no Hypixel, agora vai ter foco no Hypixel aqui também, vocês vão ver. Beleza. Galera, bora lá umas partidas, então, a gente já volta, ok? Bora. Mano, foi mal, eu parei de responder porque você cortou sua voz. Não é de boa, de boa, relaxa. Bota essa parte aí, mano, senão o pessoal vai achar que eu sou desumido. Tá bom. Velho, agora eu levar tudo a sério aqui, mano, vale tudo. Ai, meu Deus. Você tá ligado aqui nas minhas costas, já tá doendo, né? Porque eu vou ter que te carregar, já tá. Já? Nem começou, mano. Pô, você já tá falando já que o João vai carregar, Diniz, meu Deus. Ah, é a realidade, velho. Não tô mentindo, tô mentindo. Não, não tô mentindo, mano. Não, não, beleza. Vamos ver, então, o que ganha aqui os esquemas. Aí, ó, eu acho que você tem que pegar o baú de cima e eu pego os dois de baixo porque eu sou melhor. Eu tenho que pegar mais. E aí, é nóis, tamo junto, valeu, eu roubei tudo. É alguém? Aqui, ó, eu dropei aqui pra você, ó. Ah, aqui atrás, aqui atrás, dropei, dropei. Aí, você tá desubilding, velho. Aí, você tá desubilding, velho. Ah, mano, a flechada, mano. Tava demorando, mano. Caraca, isso é muito ruim, velho. Não, eu não esperava essa flechada. Ah, lá vai, 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 vai pra outra. Isso aqui não tem nem como, velho. Isso aqui não tem nem como. Não, só queria ver se você pegava alguém na trap mais de boa. Não, não tem nem como, não tem nem como. Os caras não vão ver, não. Ô, vai, ô, vai, tá gravando? Tô gravando, mano, eu quero ver se a minha vai cair. Tá gravando? Eu tô, pô. Tá gravando, né, Marcia? Respeita a minha história. Mano, eu quero... Ó, ó, ó. Respeita a minha história, pô. Respeita, respeita a minha história, pô. Eu não acredito. Respeita eu, velho. Eu morro, mas eu caio matando, velho. Caraca, que engraçado. Eu não acredito que funcionou. Eu só vou pegar mais um ainda. Vai pegar mais um ainda, quer ver? Meu Deus, meu Deus, quase, mano. Olha, é muito boa essa Tapper, velho. Meu Deus, mano. Como assim? Mano, não acredito que você pegou um cara na... Nossa, que ridículo. Já começou o vídeo como, galera? Já vai deixar o seu like aí, porque aquela mitada ali, gente, você não se vê todo dia, velho. Ainda mais no canal... ...quanto que tem essa qualidade de PVP, né, velho? Ah, tá. Beleza. Eu sou hacker, eu sou hacker. Ai, mano. Só bora, biscoe. Você viu ali, né, velho? Eu tô ligado que você ficou de queijo caído, velho. Com a minha habilidade suprema dos PVP, velho. Tua habilidade, você tem que me mostrar... Tem que passar os esquemas, mano. Eu não vou nem fazer pontinha. Eu já tô indo no meio. Ai, você tá emocionando. Me escuta, tropei atrás, tropei atrás, tropei atrás, velho. Por quê? Cuidado, 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 cuidado. Você caga pra mim, velho. Olha isso. Eu tô droppando arco aí, ó. Arco pra E3, pra tu, velho. Olha isso, velho. Sobe aí, sobe aí. Sobe aí, meu parceiro. De novo, flechado? Ah, por que que... Ah, nem consegui nem vir pro meio, velho. Caraca, velho. Calma aí, só tô... Meu Deus do céu, beleza, beleza. Tô matando, já tem um patrão ali. Sniper brasileiro, meu. Caraca, sniper... Pão brasileiro, sniper pão brasileiro, beleza. Meu Deus, meu. Matou. Meu Deus, só quase, quase, quase. Biscoito, quase, 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 velho. Mano, meu Deus. Mano, como é assim, velho? O nosso arco é a culpa e tem isso. Mano, matamos um. Matamos um, GG, GG. Meu Deus. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ai, ai, eu tô sem flecha, velho. Só vai, só vai, só vai. Eu falo se a gente estiver mirando, velho. Não tá mirando. Ai! Ele não tá mirando, ele não tá mirando, biscoito. Pode ir, biscoito. Desculpa, pô. Atei. GG, biscoito. Mano, você tá perdendo demais nos meus vídeos, velho. Só bora, mano. Meu Deus, mano. E ninguém pegou os baús do meio, velho. Ninguém. Aí é o vídeo. Aí é o vídeo. Se ninguém pegou, é a humildade. Ninguém pegou, mano. Aí é a humildade, é a humildade. Caraca, que espalha, velho. Mano, quando é, quando é, quando é, eu dropei pro cedo, eu dropei. Beleza. Aí acabou. Aí acabou, velho. Aí acabou, não tem como. Não tem como, velho. Mano, você vai ganhar isso aqui, Diniz. Eu só preciso melhorar a termadura, velho. Ah, não. Relaxa, velho. Eu não pedi a mágoa pra vencer, não, mano. Se você precisa, aí já é outra questão. Da hora, já vi, já vi. Cuidado, 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 cuidado. Atai, 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 atai. Desculpa. Meu Deus, tá. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Que morrer o quê? Que morrer o quê? Que morrer o quê? Morri. Ah, mentira. Mano, eu tô vivo. Confira. Eu morri, velho. Confira. Eu vou morrer, cara, da, da, da ilha, velho. Mano, você não tem flecha, não? Hum, tenho, mas... Ai, velho, tem que ter flecha, velho. Tem que ter flecha, velho. Ele morreu, ele se matou. Ah, ele morreu, ele se matou. O que que é isso, velho? Tá com medo de você, velho. Tá vindo, tá vindo outro cara aqui, ele vai correr. Tá peladinho, velho, tá peladinho, velho. Eu vou inverter, eu vou inverter, ó. Ele vai pegar bem-vindo por aqui, ó. Ah, você tá querendo trabalhar na psicologia, hey, velho. Ele tá atrás de você, velho. Ele que te deu o lé, velho. É, ele que me deu o lé, mano. Ah, é. Meu, biscoço, estou morrendo por esse cara. Estou morrendo por esse cara. Meu Deus, caramba, mano. O Ray Pixel tem delay, hein, mano? Como é, velho? Olha isso aqui. Eu não vou te invocar. Oi, gente, gente, velho. Mano, só tem aí mais dois. Sim, mano. Ai, achei, achei eles, velho. Achei eles. Onde é que eles estão? Velho. É uma homenagem. Pera aí. É B-R? É R do Ray Pixel, velho. Mentira, velho. Olha isso, tá vendo? Mentira. Meu pai, velho, mentira. Mentira isso. Mentira isso, velho. Mentira isso. Não acredito. Eu acho que é homenagem, velho. Eu acho que é homenagem, velho. É homenagem? Vai lá, pô. Eu acho que é homenagem. Eu acho que é homenagem. Eu não sei se é B-R, velho. Ai, peruço. Pai, peruço. É homenagem, velho. Doutor, biscoito, manda salve. Te amo, por favor. Ah, mentira, velho. Que não foi pra mim. Foi pra você, velho. Eu não acredito, mano. Caraca, velho. No Ray Pixel, mano. Nossa, eu, Diniz, tô mais famoso que você. Ô, ô. Cê tá famoso, hein, velho. Cê tá estrelinha, hein, velho. Aí sim, hein. O Luradio vai morrer. Meu Deus, vai morrer pro esqueleto ainda. Vai morrer pro esqueleto ainda. Meu pai. Meu pai, velho. GG, me desplotou. Meu Deus, mano. Imagina o cara tá com a bolinha. Tá, cadê o último? Só falta ele mais. O último já não sei não, velho. O último já é uma pergunta que é muito elaborada, velho. Ah, eu acho que tá na árvore, velho. Tá na árvore, tá na árvore. Aí, velho, um aqui se for, porra, eu me perdi, velho. Tá bom, já consegui bússola. Vou matar ele agora, mano. Ai, GG. Ai, GG. Consegui uma bússola, GG, velho. Mano, aí, aí, aí. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, velho. Aí, GG. Meu Deus, vai, 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 vai. Agora que tá calado em mim. GG. GG, velho. Caraca. Galera, mano, já foi a primeira partida já assim, mano. Insano, velho. Diz, mano, ó. Não, cê tá ligado. Agora cê vai ter que ganhar uma, né? Pra poder ficar bonito, né? Fiz tudo nessa partida, velho. Cê só pegou a Wii, velho. Ah, beleza, então. Beleza. Vamos pra próxima, então. Vamos ver. Beleza, vamos lá, então. Ó, vou pegar o baú. Ó, vou pegar um baú. E eu já vou sair de dentro do meio. Pra fazer a ponte. Beleza, então. Cê tá emocionado, hein, Biscoito? Tá passando logo, velho? Ó, o segredo pra que não repixa é isso, mano. Cê tem que ser... Ah, cê quer remédiozinho, velho. Caraca, o cara tá em choque aqui, velho. Tá parecendo que jogou a primeira vez agora, hoje, velho. Aí, suave. Já tô com espalha boa, já tô com outra espalha, velho. Só bora, só bora, só bora, Biscoito. Só bora, velho. Caraca, os caras já tão aqui em cima. Meu Deus, eu tô longe de você, eu tô longe de você. Tem cara em você, velho. Aí, cara... Eu tô aqui na casinha. Meu Deus do céu, você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás de você, velho. Tem cara atrás. Ah, comi, comi skin, comi skin, velho. Comi skin, não morre. O cara é o Diniz, velho. Meu Deus. Aí, ó, vou dropar uma espalha pra você. Meu Deus, aí, você foi desumilde? Ai, eu tô com isso que eu ia fazer parkour. Meu Deus, velho. Isso que é jogar Sky. Meu Deus do céu, tem cara aqui, tem cara aqui, velho. Mano, tem impulsão de velocidade. Só bora, só bora, só bora, só bora, só bora, velho, só bora, velho. Só vem, só vem, só vem, só vem. É ruim, é ruim. Quase for morrer. É ruim, velho. É nossa, é nossa, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cuidado. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem cara de cara de todos lados, velho. Mano, tá aqui em cima de você, velho. Beleza. Diniz. Atas! Aqui, aqui, aqui. Cadê essa armadura? O cara tá peladinho. Um hit, um hit, boa. Mano, a gente vai morrer também um hit, velho. Calma aí, calma aí. Cuidado. Meu Deus, não bate o BP. Beleza, beleza, beleza. Ah, eu dropei arco, batei, quase batei ele já no arco e flecha, velho. Só no hit, velho. Só no hit. Ai, GG. Boa. Meu, meu. Atas! Beleza, meu Deus, biscoito, biscoito, biscoito. Já vi, já vi, já vi, já vi. Beleza, beleza, beleza. Ó, GG, já, 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 vai, já vai, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, velho. O cara já fez MDG. Você achou melhor a gente pular lá no meio? Mano, mano, confia, confia. Ai, fiz a MDG. Não, Diniz. Fiz a MDG, 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 confia. Meu Deus do céu, pedi você aqui, velho. Ah, foi mal, foi mal. Ai, você devorou, biscoito. Ai, você... Ai, meu Deus. É que eu não queria gastar muita vida, velho, que aqui você tá ligado que o dano é muito alto. Foi mal, mano. Calma aí. Velho, mano, eu acho que ainda você consegue ganhar, velho. Deu corre errado aqui, eu tô com speed. Caraca, mano. É, mano, mas speed não é bom não, velho. Não, é bom, mano, mas... O cara não agou, eu preciso dessa armadura dele. Meu, meu, ai, se falar que o papai do céu não tacou a gente, tá tudo, velho. Meu Deus do céu, só ganha biscoito, velho. Eu não preciso dessa armadura dele, velho. Beleza, tô semifudinho, mas velho. Só falta calcinha, só falta calcinha, velho. Só falta... Caraca, tem o cara aí em cima, velho. Eu já vi, já vi, já vi, já vi. Calma aí. Caraca, velho. Calma aí, eu não te viu, velho, eu não te viu, velho. Ele te viu. Eu não te viu, ele te viu, ele te... Ai! Biscoito, biscoito. Ai, você não. Aí, desnou. Ai, beleza, beleza, beleza. A armadura dele é fraca, velho. Ele só tem capacidade de diamante, velho. Ai, beleza. Ai, você tá tomando, hein, biscoito? Calma, mano. Ai, 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 vai, 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 vai. Seu dono é maior, seu dono é maior. Ah, tem. GG. Moleque, só falta três, só falta três, só falta três. Oh, meu. E dois, então... E dois, então, aí, você tem repio, velho? Não, não tenho. Ai, meu Deus. Tá, calma aí, mano. Ahn... Você tá se mostrando, não se mostrando, não, meu Deus do céu. Ah, vai dar refil? Calma. Você tá vendo? Só tem aí mais um, mano. Onde é que tu tá? Ai, a Taiz, a Taiz, a Taiz, a Taiz. Ai, ó. Oé, só tem você mais um. Não sei onde tá, não sei onde tá. Não sei onde tá, não sei onde tá. Tá, vamos procurar, vamos procurar. Ai, velho. Tô tentando procurar, velho. Ai, achei, 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 velho. Ai, ó. Vai reto, vai reto, velho. Já vi, já vi. Vai reto, biscoitão. Meu pai, rapado. Ele tá lá no coisa, mano. Caraca. Vai, biscoito, vai, biscoito. Ó, eu te falo se tiver medo. É trep, é trep. Eu tô vendo TNT lá embaixo. Ele foi pra baixo, ele foi pra baixo. É trep, é trep, é trep. Eu não sei se é trep, velho. Eu tô vendo TNT aqui embaixo, mano. É trep. É trep, velho. É trep, mano. Aí, claro, os baús. BR é esperto, mano. BR é quase impossível cair em trep, velho. Mentira. É, mano. Nossa, velho. Tô zoando. Falou o cara que morre no primeiro caminho, velho. Desculpa, mano. Eu não queria te ofender, tá ligado? Eu só pensei, velho. Mano, tuas vitórias já. Mano, tamo jogando o que a gente sabe, velho. Pois é, mano. Não, agora eu vou falar igual a vocês. Você tá ligado que eu tô carregando tudo. Não, é que eu não cheguei a tempo. Por isso que você morreu. Você não fez a bilhete na hora que é pra fazer. Não, não tinha balde, cara. Dentro não tinha como. Você queria que eu usei a bilhete de lava pro cara me matar? Ah, tá tipo, tá... Só vai, biscoito. Só vai, ele tá no meio. Aí, tá na vida. Aí, gente, bora. Ah, não, aí ele emocionou. Aí ele emocionou, pai. Aí ele confiou na história. GG, GG, velho. Caraca, mano. Duas wins já, Diniz. Meu Deus, mano. Vamos mais uma que eu tenho que vencer também, velho. Não, mano. Agora, ó. Vai ser com você que eu vou ganhar essa. Agora é, mano. Não, confia, confia, confia. Só olha, mano. Aê! Obrigado, Deus. Caraca, desconta o teu mapa, velho. Esse é o mapa do Nascope, velho. Só bora, mano. Meu Deus, mano. Diniz, o nosso objetivo é pegar cinco pessoas na trap. Cinco pessoas. Mano, cinco pessoas, cinco mil likes. Nossa, cinco mil likes, galera. Meu Deus. Ô, galera. Será que a gente bate? Será que a gente bate? Caraca, olha esse vídeo aqui, mano. Galera, só vai deixando, mano. Só vai. Desconto, mano. Ô, galera. Cinco mil likes. Ai, meu Deus. Você não pegou nada. Tá correndo o Cismeraldo. Ai, meu Deus. Não, você morreu. Ai, você morreu. Você morreu. Não vou morrer. Não vou morrer. Ó, beleza. Corre pra mim, corre pra mim. Que? Vou morrer o quê, cara? Você matou lá sempre, velho. Aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, Diniz. Tem cara ali atrás. Pelo sol. Pelo sol. Pelo sol. Pelo sol. Pelo sol. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, pô. Ai, cara, eu vou fazer tempo também, velho. Ai, mano. Mano, eu tinha que tacar a gente nem deixou você, velho. Ai, você emocionou. Ai, você emocionou, velho. Ai, você emocionou, velho. Ah, velho. Ai, mano. Ai, você passou mal, velho. Caraca, velho. Você emocionou demais, velho. Você emocionou demais, velho. Você emocionou demais. Ah, batei. Nossa, você tá jogando muito, Diniz. Cuidado, corqueiro. Cuidado, corqueiro. Cuidado, corqueiro. É só, beleza, 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 Confirmei, 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 confirmei Eu confio, eu confio Tamo junto Ai, valeu Ai, velho, me ajuda, velho Tem dois caras perto dessas esmeraldas aí, jogo enderpeel Ai, boa, boa, boa Dá pra você fazer uma proteçãozinha e ficar fazendo a trap, hein Ai, suave, suave, suave Tô filmando tudo, tô filmando tudo Fiz step dos dois lados, velho, fiz step dos dois lados, velho Beleza, Diniz, vai Ai, meu Deus, velho Ó, o gringo vai passar pelos vidros Não, ele tá indo pela beirada, que ele sabe que tem trap Ele sabe o que? Ele sabe o que, pô Ah, respeita eu, pô, respeita eu, velho Respeita eu, meu Deus do céu Quase caiu, quase caiu na trap, quase caiu na trap Quase caiu na trap, quase caiu na trap Que ocorre Biscoito, respeita a biscoito Tá com a bolinha, tá com a bolinha nele, tá com a bolinha Tá com a bolinha nele, tá com a bolinha Tá com a bolinha nele, que isso Calma, 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 vou surir, vou surir, vou surir Biscoito Você mais um Você é o cara do meio Cuidado que tem um bloquinho aí atrás Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Respeita by History, respect by History, velho Respect by History, velho Calma Biscoito, Biscoito, você quer que eu jogue com o seu? Ele vai ir por cima, ele vai por cima, ele vai por cima Eu vou jogar com o seu, velho Ele tá fazendo point, ele tá fazendo point ah meu Deus oh heo meus senhor ai meu Céu ai meu LEGO Céu perai, 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 perai por wee ele vai ele vai ele vai ele vai agora ele vai agora eu acho. Se ele vier é GG, velho. Se ele vier é GG, se ele vier é GG. Espera ele pular, joga a bolinha. Se vier é GG, meu deus só, meu deus só. Joga, joga. Não, cuidado, cuidado. Não, 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 eu quero que ele venha pra cair na tep, tá ligado? Tá, vai, 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 vai. Eu quero que ele venha pra cair na tep, velho. Aí GG, mano, só bota aí mais um, só bota aí mais um, galera. Vai, ele foi, ele foi, mano. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele... Ah, ele parou, velho, ele parou. Nossa, ele é muito easy. Ele é muito easy, GG. Confia. Eu não acredito. GG, velho, que, meu deus. Mano, que batida por isso. Gente, gente. Você foi praticamente sozinho, Diniz. Caraca, galera. Mano, deixa muito seu like se vocês querem ver mais vídeos. Eu e o Biscotinho junto, velho. Mas então foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. O canal do Diniz, todo mundo conhece, né, que ele é famoso. Ah, eu, eu que recebi print de inscrito na partida, né. Beleza, Biscotinho. Mas então, caraca, que vídeo, velho. Mano, se for novo, se inscreve no canal. Mano, deixa muito like, porque o Diniz, ele é estrela, ele nunca grava comigo. Ah, para de papaca, velho. Valeu, galera. Tchau, tudo. Um beijo e um queijo. E eu tô despedindo do próprio vídeo do Biscotinho. Valeu, tchau. Valeu, tchau.